Existe um mundo secreto de iates, mansões e fortunas milionárias que se esconde todos os dias diante de nossos olhos. Um mundo onde dificilmente temos acesso e tão pouco ouvimos falar, mas que impacta diretamente nos nossos governos e por consequência nas nossas vidas. Isso se trata de um instrumento utilizado pelas pessoas mais poderosas do mundo, uma espécie de canivete suíço dos multimilionários. Nesse vídeo eu escancaro a porta desse mundo e te mostro como dois advogados montaram uma espécie de canal do Panamá do dinheiro sujo, feito sob medida para as organizações, os ricos e os criminosos. Em 1945, a Alemanha nazista acabava de ser derrotada pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Enquanto as tropas americanas patrulhavam os escombros, os nazistas, que ainda não estavam de pé, se escondiam como ratos. Mas 14 anos antes, o Panamá estava passando por um golpe militar. Ramon Moura, um ex-dentista armado com um revólver, estava entre o grupo que depois o governo de Florencio, Arosemena. Após o primeiro golpe de estado bem sucedido da história do Panamá, ele ocupou o cargo de secretário de infraestruturas durante nove meses. Até que um novo presidente foi eleito pelo mesmo grupo armado que realizou o golpe. O novo chefe de estado era Armódio Arias Madri, que por ter ideais divergentes, removeu Moura do cargo assim que subiu ao poder, deixando Moura fora do governo que ele mesmo ajudou a montar. Os anos se passaram até que o irmão de Armódio, Arnulfo Arias, assumiu o poder do Panamá. Ele era abertamente um admirador e apoiador dos estilos de governo de Hitler e Mussolini, e tentava colocar o pequeno Panamá na trilha do totalitarismo. Um ano após sua eleição, ele foi deposto pela Polícia Nacional Panamenha, com certo incentivo dos Estados Unidos, que observava tudo de perto e tentava manter as coisas sob controle do lado ocidental da Cortina de Ferro. A carreira de ativismo da família Moura deixou como herança um cenário conturbado onde o neto e chará de Ramon Moura viveria o terceiro golpe de estado da história do Panamá. Agora com o ditador Omar Torijos subindo ao poder. Ramon Fonseca Moura estava com 16 anos de idade e era um jovem ativista que tinha acabado de largar os estudos. Atraído pelos ideais jesuítas e muito fascinado com a ideia de se tornar um padre e, segundo ele, salvar o mundo. Os membros da ordem jesuíta organizavam encontros secretos onde estudantes poderiam se encontrar com demais pessoas interessadas em reforma social no Panamá. Em um desses encontros, Ramon Fonseca conheceu o homem que se tornaria seu amigo e mentor, o padre Héctor Galego. O padre Héctor Galego praticava a teologia da libertação, uma corrente de pensamento do cristianismo que implica que é papel da igreja a libertação dos oprimidos, incluindo ajudar esses oprimidos a conseguir melhores condições socioeconômicas. Ele trabalhava sua obra numa paróquia em Santa Fé, na província de Veráguas, no Panamá, que era uma das regiões mais carentes do país na década de 60. A província era marcada por uma pobreza extrema. A fome era comum e acompanhava taxas de analfabetismo que batiam a casa dos 90%. Eles não tinham acesso à água potável e a igreja estimava que pelo menos metade das crianças sofriam de desnutrição. A convite do padre Héctor, Ramon Fonseca se mudou para Veráguas, onde contribuiu em diversos projetos da igreja católica, sendo um dos trabalhos que Ramon fazia com certa frequência o de enterrar as crianças da comunidade que morriam. Muitas dessas ainda eram recém-nascidas vítimas da fome e falta de saneamento básico que assolava Veráguas. As pessoas viviam basicamente da agricultura familiar, mas em condições econômicas feudais, servindo algumas poucas famílias ricas que manipulavam o mercado local, já que eram donas dos pouquíssimos comércios que tinham por ali e que além do oligopólio cediam empréstimos com o intuito de escravizar ainda mais as pessoas através do endividamento. Uma espécie de conflito de classes aconteceu quando o padre Héctor formou uma cooperativa que ajudava as famílias a comercializar a produção de suas terras com outras províncias e até mesmo com a capital do Panamá, rompendo a manipulação que os caudilos criaram e melhorando as condições socioeconômicas da região, conforme a missão da igreja pregava. Um dos poderosos que fazia parte da elite de Veráguas era primo de Omar Torijos. Eles lançaram uma campanha violenta contra o movimento da igreja para acabar com tudo aquilo sob o pretexto de que o movimento poderia se radicalizar contra o governo. Ao passar dos dias, o clima ficava cada vez mais tenso, levando a retaliações do exército contra membros da igreja e a população no geral, o que inclusive fez com que em uma noite, soldados incendiassem a cabana do padre. Mas mesmo assim, ele se manteve firme e se recusou a cessar o movimento. Em sua última congregação com seus fiéis e apoiadores, ele deixou uma mensagem bem clara a todos. Ramon Fonseca passou meses presenciando mortes e injustiças, mas ainda era crente no poder da igreja. Finalmente, os eventos da noite de 9 de junho de 1971 tiveram um profundo impacto na vida do jovem Fonseca, que ainda nem sonhava em ser um advogado. Enquanto o padre Hector visitava a casa de uma das famílias, dois soldados chegaram em um jipe. Eles bateram na porta interrompendo a visita do padre e convidaram ele para ir até a base do exército. Relutante, o padre disse que estava muito cansado e iria a pé no outro dia pela manhã. Os soldados insistiram e o padre entendeu do que realmente se tratava aquele convite feito naquela hora da noite. Ele respirou fundo e aceitou seu destino. Se despediu da família e subiu no carro. Depois daquela noite, ele nunca mais foi visto. Muitos panaménios acreditam que ele foi empurrado de um helicóptero que fazia um voo noturno sobre a ilha de Coíba, na costa sul do Panamá, onde na época funcionava uma prisão de segurança máxima destinada a assassinos, estupradores e opositores políticos do governo de Omar Torijos. Após esses eventos, Ramon Fonseca ficou assombrado, mas foi aconselhado pelo arcebispo do Panamá a seguir pregando o evangelho como uma maneira de manter viva a mensagem do seu amigo. Mas no final das contas, ele optou por largar a sua vida na igreja e voltou para a faculdade, onde começou a cursar direito. Possivelmente com o assassinato do seu mentor e também com o resultado fútil que a luta do seu avô rendeu, ele aprendeu o que acontece com homens que tentam mudar o mundo, ou pelo menos o Panamá. Mas por onde andava Mossack? E quais eventos levariam os dois futuros advogados a se conhecerem e se tornarem sócios? Dois meses após a derrota nazista em 1945, soldados americanos capturaram o cabo da Waffen-SS Totenkopf, a divisão conhecida por ser a mais sangrenta do regime nazista. Eles estão vindo pra cá. Quem está vindo? Os alemães. É a merda de um batalhão da SS. O nome do prisioneiro era Erhard Mossack, que com 21 anos gera um produto falho do sonho de Hitler para a Alemanha da época, já que antes de servir na Totenkopf, ele também recebeu aos 15 anos uma boa dose da doutrina pregada na juventude hitlerista, chegando até mesmo a ser líder de turma. Alguns meses após sua captura, Erhard e outros prisioneiros conseguiu roubar um caminhão e fugir do campo de prisioneiros na França, em que estavam sob custódia dos soldados americanos. Ele e seus camaradas teriam quase atravessado a fronteira para a Alemanha, mas as tropas sentinelas francesas dificultaram os planos. Ele e dois companheiros conseguiram fugir correndo e após dias viajando escondidos, eles eventualmente chegaram em Colônia. Ele se separou do seu companheiro de prisão e se misturou com a população. Acabou arranjando um médico que clandestinamente removeu a tatuagem da sua antiga divisão no exército. Então após disfarçar seu passado nazista, ele arrumou um emprego como ajudante em uma fazenda nos arredores, sem atrair muita atenção para a sua pessoa. Apesar de estar tentando viver outra vida, alguns ex-oficiais alemães procuraram por ele na fazenda e o convidaram a participar de uma sociedade secreta, a fim de quem sabe um dia no futuro restabelecer o domínio nazista na Alemanha. Isso tudo não deu muito certo, já que poucos meses depois, a inteligência americana localizou e capturou os membros da tal sociedade. E isso incluiu o Erhard. Durante seu interrogatório, ele disse que havia se infiltrado com essas organizações nazistas a fim de obter informações justamente para negociar sua liberdade, visto que ele ainda era procurado como fugitivo da prisão. No mínimo, uma desculpa esfarrapada de quem foi pego com as calças curtas, mas que no fim serviu para os americanos. Após ser solto, Erhard se casou e sustentou sua família trabalhando como jornalista em uma publicação local. Em 1948, nasceu seu primeiro filho chamado Jürgen Mossack. Erhard teve mais três filhos antes de a família fazer as malas e se mudar para o Panamá, seguindo uma onda de imigração alemã pós Segunda Guerra para toda a América Latina e Central, Brasil incluso. Quando chegou no Panamá, Erhard conseguiu um emprego na Lufthansa e dentro da empresa ele ocupou vários cargos durante os anos onde possivelmente ele teria obtido uma série de informações privilegiadas. Há registros de que em 1963 ele entrou em contato com a CIA para oferecer informações sobre a Cuba comunista, para fazer um pé de meia. Mas não há nada que comprove qual relação ele manteve com a inteligência americana, se é que houve alguma. E assim, com 13 anos de idade, Jürgen Mossack foi parar na América Central. Um jovem alemão, filho de um nazista dos brabos. Muito acanhado e sem saber falar um pingo de espanhol ou inglês. Estranhando o calor do clima panamenho e a milhões de quilômetros de distância da sua antiga casa na Europa. Limitado pela barreira linguística a se comunicar somente com sua própria família. Ele tinha zero amigos e muita dificuldade em fazer novos. Praticamente forçado a ser um adolescente introvertido. Anos mais tarde, Mossack ingressou num curso de direito numa universidade privada panamenha. A essa altura da vida dele, Ramon Fonseca ainda estava enterrando corpos de criança em Inveráguas. Quando Mossack se formou, ele se especializou em direito marítimo. E Fonseca, quando se formou, foi convidado a preencher um cargo na ONU, já que eles precisavam de representantes da América Central para preencher a cota. Mas foi durante seu tempo na ONU que Fonseca perdeu o restinho de fé que ainda tinha pelos seus ideais. Pois os outros ilustres membros sempre o abordavam com propostas indecentes. Eles praticamente imploravam pelos seus serviços como advogado, já que a lei panamenha fazia com que somente Ramon, por ser panamenho, fosse capaz de criar empresas offshore para seus colegas na ONU. Desde sempre, o Panamá permitia que estrangeiros comprassem empresas de forma anônima no país, as tais offshores, que são basicamente empresas de fachada ou fantasmas. O Panamá não estava nem aí para essas empresas, apenas exigia que elas tivessem um procurador, que não necessariamente precisa ser o dono verdadeiro. Essas empresas de fachada não fazem nada, na verdade, elas servem apenas para detenção de ativos. E contanto que o dinheiro dessas empresas viessem de fora do território panamenho, elas não precisariam declarar impostos, assim, tornando-as praticamente isentas de qualquer carga tributária. O Panamá se oferecia inclusive para registrar embarcações e com isso empresas podiam driblar taxações e leis trabalhistas que seriam exigidas no processo caso esse fosse feito em seus países de origem. Essas políticas relaxadas do Panamá atendiam muito bem desde o dono de iate a até empresas como a Standard Oil, a maior petrolífera de seu tempo, que em 1919 tinha toda a sua frota naval registrada no Panamá. Esse clima de evasão fiscal faz com que os caminhos de Mossack e Fonseca se cruzem pela primeira vez. Adnan Khashoggi era um comerciante de armas bilionário muito conhecido por seu envolvimento na guerra Irã-Iraque. Ele registrou o Nabila no Panamá, um iate batizado com o nome de sua filha, que estava mais para um palácio flutuante do que qualquer outra coisa. Pela bagatela de 250 milhões de dólares, você poderia ser o dono do Nabila, que conseguia navegar cerca de 14 mil quilômetros sem precisar reabatecer e podia estocar comida durante três meses para 100 pessoas. Ainda também equipado com cinema, salão de festas e uma série de amenidades que talvez pessoas comuns como eu e você jamais verão nessa vida. O Nabila passeava pelos mares com os mais ilustres convidados a bordo, gente da nobreza árabe, executivos das gigantes empresas da Fortuny 500, banqueiros, funcionários dos governos e a lista não para. Quando necessário, o iate ligava os motores e partia para águas internacionais e uma vez fora da jurisdição de qualquer governo, os convidados começavam a conduzir negócios e assinar papeladas, se aproveitando de uma espécie de ponto cego jurídico. A fama de bilionário dos iates precedia Adnan, que também esbanjava um estilo de vida boêmio. Isso atraiu um sheik que era cliente de Mossack, que como advogado ainda atuava sozinho na época. O sheik estava interessado em comprar um outro mega-yate das mãos de Adnan, mas toda a imponência da embarcação ainda não era suficiente para ele. Faltava ainda um heliponto. Adnan topou vender o iate. Os advogados encarregados da burocracia eram Mossack e Fonseca, que apertavam as mãos enquanto trabalhavam em toda a papelada para seus respectivos clientes, sendo essa a primeiríssima vez que a dupla trabalhou junto. Em 1981, Omar Torihos morreu no que muitos acreditam ter sido um assassinato político. O avião dele caiu e de tabela a estabilidade do Panamá foi junto. Mais uma vez. Manuel Noriega assumiu o poder, colocando o Panamá ainda mais fundo no mar de controvérsias e políticas internas hostis. Unidos em um movimento de oposição à Noriega, Mossack e Fonseca decidem que uma parceria fazia muito sentido tanto num ponto de vista empresarial quanto para se manterem fortes. Afinal, um advogado sozinho não conseguiria se manter seguro e tampouco seria capaz de atender toda a demanda. Numa festa, o som das taças batendo anunciava o que estava por vir. Assim nasceu a firma Mossack e Fonseca. Durante o governo de Noriega, o Panamá viveu anos caóticos. Protestos, pneus queimando na rua e o envolvimento de Noriega com cartéis era ruim para a imagem do Panamá. Logo, também era ruim para o carro-chefe da Mossack e Fonseca. As empresas de fachada eram que eram baseadas no Panamá especificamente falando. Os dois sabiam que teriam que buscar outras júris de sonhos para que continuassem a vender seus serviços. Mas essas júris de sonhos tinham que oferecer condições tão boas quanto as do Panamá. Então, uma série de viagens de negócios foram feitas para outros paraísos fiscais. E com isso, uma série de outras filiais foram sendo abertas. Mas como exatamente a Mossack e Fonseca ganhava dinheiro? O valor cobrado para abrir uma empresa de fachada nos primeiros anos da firma era em torno de mil dólares. A firma também ganhava para lidar com qualquer movimentação como, por exemplo, abertura de conta bancária, transferência de dinheiro ou assinatura de contratos. Além da renovação da firma que era cobrada anualmente. Por uma taxa, a firma também poderia arranjar um procurador para o cliente e a cada assinatura desse procurador seria cobrado o valor aproximado de 45 dólares. A Mossack e Fonseca vende anonimato para mega ricos através do direito. E por mais que esses valores pareçam irrisórios para um esquema internacional desse tamanho, a verdade é bem oposta, já que a procura por esses serviços é enorme. Adelina Mercedes era uma funcionária da firma que simplesmente era procuradora de mais de 27 mil empresas criadas pela Mossack e Fonseca, dentro e fora do Panamá. Alguns outros funcionários da empresa assim como ela tinha como parte dos seus trabalhos preencher alguns documentos como esse aí. A firma atendia clientes de várias necessidades, desde alguém que quisesse evitar tributação excessiva, o que poderia ser arranjado legalmente, chegando até mesmo a pessoas que queriam proteger seus bens através dessas empresas de fachada. Como por exemplo um casal passando por um divórcio, o marido poderia transferir seus bens para uma dessas empresas e quando finalmente chegasse a hora da partilha de bens, sua fortuna ficaria intocada. Isso era possível graças a algo chamado ações ao portador, que é basicamente um instrumento que determina quem detém ações da empresa. Nesse caso, determina quem seria o dono de fato. Isso seria por exemplo como uma escritura de uma casa, mas a diferença é que o dono da casa é quem possui a escritura em mãos, literalmente falando. Então em teoria, eu poderia te dar uma casa simplesmente entregando esse documento na sua mão, mas um mega rico divorciano nunca entregaria as ações ao portador para uma futura ex-mulher. Mas nem só de peixes pequenos e picuinhas vivia a Mossack Fonseca. A firma tinha seus clientes mais VIPs, que eram pessoas ou organizações que exigiam um cuidado e carinho extra, digamos assim. Lionel Messi é considerado por muitos o melhor jogador de futebol do mundo e de fato ele é muito habilidoso dentro e fora do estádio. A Mossack Fonseca tomava conta da Megastar Enterprises, uma offshore que em teoria foi um instrumento utilizado para sonegar cerca de 4 milhões de euros em impostos. A empresa tinha 5 procuradores e o próprio Messi juntamente com Jorge Horácio Messi, que é seu pai e empresário, eram os verdadeiros donos. Através não só da Megastar Enterprises, mas também de outras empresas, os Messis supostamente estariam sonegando impostos desde 2005, já que essas offshores também eram usadas para negociar os direitos de imagem comercial do Messi para as empresas como Adidas, Danone e qualquer uma interessada em usá-lo como garoto propaganda. Basicamente, essas empresas seriam obrigadas a fazer uma espécie de Pix para a conta no Panamá, pois qualquer outro meio incidiria em impostos. Então, supostamente, além do Messi ser um bom jogador, ele também seria um bom sonegador. Falando bem a real, não é novidade nenhuma o fato de as estrelas do futebol estarem envolvidas nesse tipo de esquema. Até mesmo o Nico Rosberg foi contratado pela Mercedes através de uma offshore caribenha. Mas é surpreendente ver que até quem regula os esportes está envolvido até o talo no jogo das offshores. Juan Pedro Damiani era um advogado uruguaio que fazia parte de nada menos do que o Comitê de Ética da FIFA desde 2006, o ano em que foi fundado. A firma de advocacia dele, baseada no Uruguai, era cliente da Mossack Fonseca, que ao longo dos anos fundou cerca de 400 empresas offshores para eles. Uma espécie de relação B2B entre elas nasceu. Todas as offshores foram criadas com o propósito de manejar propinas destinadas às pessoas ligadas ao alto escalão da FIFA. Esse escândalo contou com os nomes de Hugo Ginx e seu filho Mariano Ginx, que eram donos da Full Play, uma empresa argentina responsável por negociar os direitos de transmissão dos amistosos da Copa América. De acordo com o FBI, o pai e filho pagavam propinas para o alto escalão da FIFA em troca de direitos de transmissão mais lucrativos para a Full Play. E através dos serviços da Mossack Fonseca, eles puderam movimentar quantias milionárias, comprando a ética e moral de qualquer um que fosse necessário para o esquema funcionar. Esse escândalo ficou conhecido como FIFA Gate, onde até o ex-presidente da CBF estava envolvido, sendo inclusive acusado por uma juíza federal em Nova York de ser um câncer que corrompeu o esporte brasileiro. Às vezes a bola rolando na tela nos faz esquecer da complexidade e podridão que acontece por trás de uma simples partida do nosso time preferido. Mas mesmo que nós trocamos de canal, a Mossack Fonseca continuará nos bastidores, já que até mesmo o Jack Chan era um cliente da firma panamenha. Ele tinha ao todo seis empresas administradas pela Mossack Fonseca, sendo a mais proeminente, a Dragon Stream. Mas apesar de nenhuma ilegalidade ter surgido delas, o simples fato de ele ser cliente de uma firma que atende vários personagens do submundo das offshores é motivo suficiente para levantar algumas sobrancelhas. Especula-se que o principal motivo da criação das empresas do Jack Chan seja a evasão fiscal, pelo simples fato de tirar os olhos da China do dinheiro do ator. Que seria o mesmo motivo da abertura das offshores do Simon Cowell, da Emma Watson, do Donald Trump, da Tina Turner, da ex-mulher do Paul McCartney, do pai do David Cameron, o filho do ex-secretário-geral da ONU. Toda essa gente e muito mais alegadamente eram clientes da Mossack Fonseca e usufruíram dos serviços para variados fins. Mais longe do calor tropical das offshores, algumas personalidades russas também participaram da festa da Mossack Fonseca. Já tem um bom tempo de que o mundo suspeita de que Vladimir Putin seja secretamente o homem mais rico do planeta Terra. Pelo menos a coleção de relógios dele avaliada em mais de 22 milhões de rublos não casa muito bem com a história do salário dele, que segundo as fontes seria algo em torno de 140 mil dólares por ano. Por incrível que pareça, o nome de Putin não aparece em nenhum registro ou denúncia, mas o nome de todos seus amigos, sim. Supostamente, a Mossack Fonseca teria fornecido diversas offshores para seus amigos, com destaque para Serger Ho Dugin, que seria o responsável de ser o cabeça dos esquemas sujos de Putin e seus amigos oligarcas. Através das offshores, a oligarquia conseguiu corromper vários setores da economia russa, isso incluiu desde o Banco Nacional da Rússia até a Camas, uma fabricante de caminhões que muitos consideram ser a responsável pelos melhores caminhões do mundo. Mas falar de como a oligarquia em volta do Putin corrompe a Rússia faz com que a Mossack Fonseca, justamente o assunto desse vídeo, pareça tão boba quanto um trote no telefone para uma pizzaria. Se você está afim de saber mais sobre isso, eu vou deixar um card aqui acima para você encontrar mais fácil e poder assistir depois um vídeo em que eu falo mais sobre essa suspeita em torno do Putin. Em 2016, uma mensagem anônima apareceu na tela do computador do repórter investigativo Bastian Obermeyer, que trabalhava no jornal alemão Suddeutsche Zeitung. O nome John De é equivalente a fulano no nosso português e até hoje essa pessoa permanece resguardada pelo anonimato. Essa pessoa foi responsável por vazar cerca de 2,6 tera de arquivos confidenciais da Mossack Fonseca datados desde 1970. O invisível mundo das offshores já não estava mais tão invisível e muitas outras histórias como essa que te contei vieram à tona. Como mencionei anteriormente, nem só de picuinhas e peixes pequenos vivia Mossack Fonseca. E além das celebridades da TV e esporte, uma série de outros políticos de todo o mundo foram expostos no vazamento. Para mencionar alguns que hoje já não ocupam mais o cargo, tem o primeiro-ministro da Islândia, da Austrália, da Itália, da Ucrânia, do Reino Unido. A lista vai longe e passa até mesmo pelos califados do mundo árabe, como por exemplo o rei da Arábia Saudita, o presidente dos Emirados Árabes, o ex-emir do Catar e por aí vai. Ao todo, são cerca de 140 figuras políticas em cargos-chave por todos os países do planeta. Inclusive, algumas offshores criadas pela Mossack Fonseca foram utilizadas até mesmo para movimentar verbas milionárias para apoiar a ditadura de Bashar al-Assad na Síria. Mas voltando para a América do Sul, esses vazamentos que ficaram conhecidos como Panama Papers não poderiam ter acontecido em hora mais oportuna, já que isso foi a cereja do bolo da tão controvérsia Operação Lava Jato que estava rolando por aqui. Ricardo Honório Neto, representante da Mossack Fonseca no Brasil, teria supostamente disparado e-mails para subordinados alertando que a Polícia Federal estava a caminho do escritório da firma em São Paulo. No e-mail, ele instruiu que a queima de arquivos deveria ser feita com certa urgência. Para o azar da firma, o timing não foi perfeito. A Polícia Federal entrou pela porta da frente do escritório e dezenas de documentos caíram nas mãos das autoridades. Os documentos revelaram como esse mundo das offshores que se esconde diante dos nossos olhos opera aqui no Brasil. Pelo menos 107 empresas fantasmas foram abertas para os 57 envolvidos no escândalo da Lava Jato. E é nessa hora que nós brasileiros sentimos na pele como funciona o esquema. A Mossack Fonseca abriu empresas para esconder a identidade dos verdadeiros donos de um triplex no edifício Solares, aquele envolvendo Lula. O imóvel não era o mesmo, mas sim vizinho, e no final das contas descobriram que era da publicitária Neussi Warkin. Também foi descoberto que supostamente a família Marinho teria uma mansão em Paraty, que foi construída ilegalmente em área de preservação ambiental, que para variar estaria no nome de uma offshore também criada pela Mossack Fonseca, justamente para afastar o nome dos Marinhos da polêmica. Isso explica o fato de algumas pessoas e veículos de informações terem notado que a Globo naquela época noticiava o caso Panamá Papers de maneira tão contida. Odebrecht, uma empreiteira que estava envolvida até o pescoço no escândalo da Lava Jato, chocou o Brasil por ter simplesmente institucionalizado o pagamento de subornos, tendo inclusive aberto um departamento interno chamado Setor de Operações Estruturadas, conhecido também como Departamento das Propinas, que foi responsável por manejar 10 bilhões e meio de reais em subornos. Basicamente, uma das coisas que a Odebrecht fazia era esse lobbying, subornar pessoas-chaves para que a empreiteira pudesse ganhar licitações e com isso superfaturar obras e, enfim, qualquer outra coisa menos terminar uma obra pública de forma limpa e honesta. No escritório da Mossack Fonseca no Panamá, correspondências e mais correspondências não paravam de chegar. Os jornais por todo o mundo faziam montanhas de perguntas e tentavam cutucar os lados mais sensíveis de ambos os sócios, como por exemplo o fato de o pai de Jürgen Mossack possivelmente ter sido um nazista. A dupla ainda não sabia qual era a dimensão do vazamento, tudo o que sabiam eram que os jornais estavam interessados em algum tipo de sensacionalismo. Segundo entrevistas dadas por Fonseca, ele, Mossack e a firma de modo geral estavam servindo de bode expiatório enquanto as pessoas por trás das offshores tinham tempo de sobra para queimar as evidências. Ele insistia que as câmeras da mídia estavam apontadas para as pessoas erradas. Nas entrevistas dadas pelos dois advogados sempre nota-se um afastamento. A firma sempre tentou deixar bem claro que seu business era simplesmente a venda de privacidade através das empresas offshores. É como se eles fossem uma montadora de carros. O produto é, obviamente, o carro. agora para qual fim ele vai ser usado, a Mossack Fonseca lavava suas mãos. Mas a coisa não funcionou bem assim. Mandados de prisão preventiva foram emitidos e os dois foram presos e interrogados. Exausto pela pressão da mídia e inflamado com o sentimento de que os caras maus da história eram os clientes da firma, Fonseca abriu a boca além da conta e alegou que o então presidente do Panamá recebia propinas da Odebrecht, jogando ele aos cães numa tentativa fútil de tirar os jornais da cola da Mossack Fonseca. A coisa não ficou por isso mesmo e por conta desse comentário eles ficaram quase três meses presos enquanto as autoridades panamenhas reviraram o escritório da firma. Para Mossack a experiência foi traumática já que ele passou seu aniversário de 69 anos atrás das grades. Nunca na vida ele se queimou com a lei nesse grau, sendo uma multa de trânsito a pior punição que já havia recebido na vida até então. Eventualmente eles foram soltos sob uma fiança de meio milhão para cada. Fora da prisão Fonseca relatou que estava deixando a ficha cair e tentando engolir tudo o que aconteceu. Mossack continuava aborrecido pois não achava justo ser tratado como um inimigo público por coisas que outras firmas rotineiramente faziam. Após longos e controversos anos de carreira a firma foi encerrada. O motivo? Crise reputacional. A cada dia que se passava mais filiais da Mossack Fonseca espalhadas pelo mundo eram fechadas. Restando por último somente o primeiríssimo escritório da firma no próprio Panamá e onde um dia a pressa dos estagiários os sons dos saltos das mulheres e o chiado das copiadoras compunham elementos do cotidiano da firma agora Ramon Fonseca se deparava com um imóvel quase que totalmente vazio. Uma das últimas frases ditas ali ecoa e cela esse capítulo da história da firma que foi considerada a maior vendedora de empresas de fachada do mundo. Não somos anjos mas também não somos demônios. a firma a firma Mossack Fonseca não é só uma história de corrupção também é uma história sobre como dois homens que talvez algum dia tenham sido moralmente bons se encontraram com seus eus mais controversos. Eles enxergaram um mundo que nós não enxergamos um mundo repleto de donos e segredos e decidiram vender seu peixe para essas pessoas. Mas para John Dunn a firma era um câncer tanto é que sua maior motivação em vazar o Panama Papers foi simplesmente tornar público os crimes supostamente cometidos por ela. No seu olhar a firma nada mais era do que um instrumento que servia ao interesse de criminosos e perpetuava os problemas do mundo moderno como a desigualdade de renda e corrupção por exemplo. Mas simplesmente há muitos pontos de vista sobre esse assunto. pontos de vista políticos inclusive. Há quem defenda que sonegar é legítima defesa e há quem defenda que a tributação é uma prática básica para a manutenção de uma sociedade. O caso Mossack Fonseca na verdade não é e nunca foi uma notícia. O grande vazamento só deu nome aos bois e infelizmente só trouxe mais questionamentos e reflexões do que respostas propriamente ditas. E por mais absurdas que fossem as verdades que esse caso deixou escancarado ele é relativamente pequeno se comparado com o que viria alguns anos depois. O Paradise e Pandora Papers. Mas e você? Qual é a sua visão sobre esse assunto? O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta do conteúdo aqui do meu canal eu vou deixar um vídeo aqui de um canal parceiro que eu tenho certeza que você também vai gostar. É um conteúdo na mesma pegada no estilo WebDocs. E aí Legenda por Sônia Ruberti